Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e psicólogo humano. Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui dois casos diferentes, mas que se esbarra na mesma terapeuta. O que é que acontece? Eu estou aqui com a Brisa, a Brisa é uma pastora de xedra, que eu já apresentei aqui no canal, inclusive ela está fazendo tratamento. Mas o que é que acontece? A Brisa é uma cadelinha que tem medo de tudo e de todos. Ela é bastante acanhada, ela não tem uma socialização com os outros pets, mas estamos tentando resolver isso com a introdução dela aqui dentro do condomínio, para que ela possa se relacionar de maneira segura e confortável para ela, visando o bem-estar desse pet. Do outro lado, eu tenho o champanhe, é um SRD, hiper mega reativo e demarcador territorialista, incrível. Qual é a dicotomia que eu trago aqui para vocês? Que são dois casos distintos e que se esbarra na questão que eu venho sempre falando aqui no canal, que é sobre a socialização. Mas uma vez eu friso que a socialização vai da quinta à décima segunda semana. Olhe e observe que são casos diferentes, mas que se resolvem o mesmo manejo. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de introduzir os seus pets, mesmo vocês que moram em apartamento, podem levar esses cães que tem hoje a maioria dos prédios, tem os espaços pet, e mesmo aqueles prédios que não tem o espaço pet. Tem sempre um vizinho que tem um cãozinho, que vai fazendo essa introdução, vai fazendo essa socialização, logo desses cães novinhos. Por quê? Porque tanto a questão de medo, como de ansiedade, como de agressividade, como de reatividade, isso vai ficando para trás. Então, observem que um único manejo vai solucionar diversos tipos de problemas. Fiquem atentos que aqui no canal estamos trazendo novidades o tempo todo para que venha melhorar o conforto do bem-estar desses animais. De casuística relacionado tanto a medo como a reatividade, são muitos casos relacionados a esses dois transtornos. Mas, como eu acabei de mencionar, um bom manejo ajuda bastante. A ciência hoje nós sabemos que ela nos traz bastante elucidações de casos que até então a gente via empiricamente. O momento que eu trago para vocês são isso aqui. Até os próximos vídeos e até lá! Tchau! 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 Tchau!